Você sabe que em dezembro nós mostramos aqui uma chacina em um prédio abandonado na Atalá, inclusive bem próximo aos arcos da orla. O crime continua sendo investigado. Mas o que nos chama a atenção é o fato de que a capital sergipana está repleta de prédios na mesma situação. E o que inclusive tem servido para abrigo, para marginalidade. Aliás, este é um assunto que eu quero discutir a partir de agora com o nosso consultor de segurança pública, meu querido amigo Coronel Maurício Ones. Isso, grande abraço, Coronel. Coronel, a chacina no mês de dezembro nos chamou a atenção exatamente pelo fato de que aquele prédio, que está abandonado ali há bastante tempo, mudou inclusive de dono. Informações dão conta que o prédio pertence hoje ao Banese Card. E aquele prédio é o reflexo daquilo que a gente tem visto aí no centro da cidade, na zona sul, zona norte. Sem dúvida alguma. Infelizmente, essas edificações têm servido de abrigo. têm causado problema para a segurança pública. Então, as pessoas utilizam-se não só para a utilização de drogas, passa a ser um comércio de drogas, mas também para, infelizmente, o cometimento de delitos, pequenos assaltos. E essas pessoas adentram nesses prédios, inclusive para fazer a divisão daquilo que foi furtado. Então, precisamos tomar uma postura enérgica no sentido de que essas instalações, elas sejam efetivamente fiscalizadas e aquelas instalações que não houver como uma recuperação, que elas sejam demolidas. Haja uma postura mais positiva do poder público. Aliás, para ilustrar bem essa conversa, a nossa produção resolveu fazer uma colagem, uma edição com imagens de prédios abandonados aqui em nossa capital. Olha só, pode soltar a produção, por favor. Esse é o prédio de uma antiga clínica. Que foi ocupado, diga essa passagem. Exatamente, pelas pessoas que não têm onde morar. Isso. Acabaram usando o prédio como moradia. Esse é o prédio do antigo INSS. Que, inclusive, pedaços de concreto já caíram desse prédio. Essa situação também que está aí, realmente um grande elefante branco. Esse é o prédio do antigo, se não me faz na memória, o antigo Hotel Palace. Hotel Palace, há muitos anos. Coração da cidade. E aí imagens internas exatamente desse prédio que está aí embaixo. Tem o departamento, o centro comercial funcionando. O centro comercial todo, pequenas lojas. Pois é, e nós não sabemos de fato em que estado esses prédios estão. É verdade, necessita uma vistoria, uma parte mais técnica. Que além do problema estrutural... Existe o problema de segurança, que afeta a segurança. Exatamente. Ou seja, é algo para 2017 iniciarmos a reconstrução, vamos dizer assim, desses abandonos que têm sido vistos no dia a dia. Porque causa para nós, sem dúvida alguma, uma insegurança muito grande. Aproveitar, inclusive, que o coronel Erivaldo Mendes, que é da Defesa Civil, já está aqui em nosso estúdio, daqui a pouco vamos falar sobre a crise hídrica, saber dele o que é que a Defesa Civil pode fazer para ajudar nessa situação aí. Coronel Maurício Nunes, obrigado, mais um abraço, até amanhã.